Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira, após a derrota do Botafogo para o Náutico. Claudinei, a primeira pergunta é do Igor Ramos, da TV Tati, Rádio 79. Estando 8 pontos no G4 e 2 pontos na zona de baixamento, é cedo para dizer que o campeonato com o Botafogo de Qualcomm terá aqui por diante é uma briga real contra o rebaixamento? E se você considera que já extraiu o máximo desse elenco? É muito cedo, Igor, é muito cedo, o campeonato está no início ainda, a gente tem que ter muita coisa pela frente, a gente entende que não temos uma pontuação que corresponde à performance da equipe, se a gente for ver alguns jogos passados, a gente performou para ter resultados melhores que não tivemos, empatamos quando deveríamos ser ganho às vezes e perdemos quando poderíamos ser empatado pelo rendimento da equipe. Hoje foi um jogo atípico pela forma que nós soframos os gols, a gente, são três chutes, muita felicidade do adversário de média distância e fizeram os gols. Na minha concepção, se a gente tiver um pouquinho de, se eles tiverem um pouquinho de trabalho, de rever o lance que originou o segundo gol do Náutico, foi uma falta claríssima do Bolt, o Bolt é empurrado em cima do Rafinha, deu faltas muito, muito menos, de choque muito menor do que esse, ele deu falta, ele optou por não optar falta. Então, aí a gente tinha, faltou o Bolt ali naquela proteção, a entrada da área ali, que foi onde o Giancarlo sinalizou, o Bolt estaria ali normalmente se não tivesse sido empurrado ali em cima do Rafinha, enfim. Eu acho que a gente não jogou para perder para o 3x1, perdemos para o 3x1, temos que admitir, não dá para você contestar o resultado de 3x1, mas os números da partida mostram que a gente teve muito mais finalizações com o adversário, muito mais finalizações dentro da área, tivemos bola na trave, tivemos chances claras de gol e conseguimos, e não conseguimos converter. O adversário teve, acho que 4 finalizações na direção do gol, fez 3 gols, nós tivemos 20 finalizações, 16 dentro da área, bola na trave, e mais uma vez a gente não foi feliz nas finalizações. Agora nos resta seguir em frente, descansar, vamos trabalhar amanhã de manhã aqui em Recife ainda, descansar os jogadores na segunda-feira e apresentar na terça, para que na terça-feira a gente possa já pensar no Brasil de Pelotas, agora temos dois jogos em casa onde a gente tem que, cada vez mais, buscar as vitórias em casa para que nos dê uma tranquilidade na competição. A pergunta agora é do Felipe Bolito, do GloboSport.com. Nesta Série B, o Botafogo ainda não conseguiu reverter o resultado quando sai atrás do placar. O que acha que está faltando para o time conseguir se recuperar dos momentos adversos durante os jogos? E o quanto será importante se a semana livre que o Botafogo terá até o próximo jogo contra o Brasil de Pelotas? A gente vai procurar aproveitar bem a semana, trabalhar bem, em cima do adversário. A gente não reverteu o placar, mas o placar de 1x0 a gente teve chance de empatar, a gente teve a nossa chance, o goleiro dele fez boas defesas. A gente tentou reverter, não conseguimos, sempre a gente vai conseguir. E nem sempre consegue-se também. A gente acha que quando a gente saiu ganhando, acho que a gente nunca perdeu, não sei. Não me lembro se em algum jogo que a gente saiu ganhando sob o meu comando, a gente tomou uma virada. Então, o time do Náutico se defendeu bem e fez os gols de chutes de média distância. Então, a gente entende que tem que aproveitar bem a semana, tem que trabalhar, tem que buscar opções para enfrentar o Brasil de Pelotas e sermos mais efetivos ofensivamente. A nossa defesa vinha muito bem no campeonato, com poucos gols sofridos. Sofremos três gols de uma vez só, acho que metade dos gols que a gente tinha sofrido até então, nós sofremos num jogo só. Então, a gente tem que organizar bem a equipe e buscar a vitória no próximo jogo. A gente tem que ficar chateado, tem que dormir de cabeça inchada, tem que perder a noite de sono. Mas já tem que acordar amanhã pensando em formas de a gente vencer o próximo adversário. Não dá tempo de ficar lamentando, é um campeonato difícil. E a gente tem que servir o mais rápido possível. Agora a pergunta do Marcos Andrés, da Rede Ferro, K8 Rádio e TV. Qual de noite para esquecer? Onde muitos espaços surgiram à frente da zaga, dando liberdade para os animais de longe. Este é um jogo que dá ao treinador a total liberdade de alterar jogadores. E você vê também a necessidade de alterar a equipe taticamente para o próximo jogo? Então, Marcos, assim, a gente não teve inúmeros espaços na entrada da área. A gente teve uma falta lateral, que geralmente o Náutico joga na área. A gente percebeu que tinham dois jogadores aí em cima do Rafinha. A gente até orientou o Matheus para sair da barreira, abrir a mão da barreira para ficar junto com o Rafinha na marcação. Não deu tempo, às vezes ele saía, a bola entrou ali no Eric, ele driblou e finalizou. O segundo gol, como eu falei, o espaço na área surgiu em virtude do Bolt não poder estar ali por ter sofrido uma falta, na minha concepção. E o terceiro gol não foi espaço na frente da área. O jogador chutou de muito longe, ele foi muito feliz ali, não sei se a bola desviou. Mas foi um chute de muito longe. A sensação que dá é que ele chutou para se livrar da bola, estava acabando o primeiro tempo. Ele estava numa situação de perigo, ajeitou, chutou, um arremate, talvez se fosse outra situação, ele nem fizesse. E não acho que foram tantos espaços na entrada da área, só você vê que o total de finalizações do Náutico, acho que foram nove finalizações a gol. Então a gente não deu tantas chances, o adversário não chegou nem uma vez cara a cara com o nosso goleiro. A gente chegou muito mais próximo do goleiro deles para finalizar do que eles o nosso. Agora, tem que dar o mérito dos jogadores que bateram bem na bola, foram felizes na finalização, não pode tirar o mérito do adversário. Nesse sentido, sabíamos da qualidade do Eric e do Jean Carlos. Quando a gente mexer na equipe, a gente tem total liberdade de sempre mexer na equipe. Independente de vencer os jogos ou perder, a gente tem total liberdade de mexer na equipe, mexer no esquema tático, jogamos de formas diferentes. Agora a gente tem que ter calma, não é agora porque perdemos o jogo num jogo atípico, né? O jeito que a gente sofreu os gols, a gente não costuma sofrer, que a gente vai também fazer terra arrasada, vai achar que tem que mudar muita coisa. A gente tem o Bolt com três amarelos, o Rafinha saiu do jogo sentindo o joelho, né? Vamos esperar essa semana aí, vamos trabalhar em cima daqueles que a gente tiver à disposição. De última hora perdemos Luqueta e Murilo para esse jogo, que são opções ofensivas que a gente tinha para o jogo de hoje. Então é ter calma, trabalhar, né? Calma não quer dizer morosidade, não quer dizer comodismo, né? A gente não pode perder a capacidade de se indignar com o resultado. A gente tem que estar indignado com a derrota, mas ter, ser resiliente para trabalhar, para reverter o pão. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O time tem sentido a pressão por causa da sequência sem vitórias na Série B, que chegou a cinco jogos hoje. E por isso tem atrapalhado o time a manter a consistência defensiva e a criação de jogadas no ataque? Então, cara, é difícil você trabalhar ganhando, é muito mais fácil que trabalhar com resultados negativos. A gente não vinha de derrota, mas vinha de empates e derrotas em casa, né? Empate fora, enfim. Empate em casa. A gente quer sempre estar vencendo. É assim, a consistência defensiva, eu só descolo disso. A gente tem, nosso time é consistente defensivamente, né? A gente não... A equipe que não tem consistência defensiva, o adversário tem grandes chances de fazer gol todo jogo na sua equipe, entrar cara a cara com o goleiro. Se você for ver os nossos jogos, se não a totalidade, 80, 90% dos jogos, o goleiro adversário faz mais defesas difíceis do que o Darley. Aquelas defesas cara a cara, uma cabeçada, queima a roupa. Os adversários têm arrematado de fora da área contra nós. Hoje, um adversário foi feliz, arrematou três vezes de fora da área, fez três gols. Os outros foram para fora, faltam as cobradas por cima da barreira, mas com a bola em movimento não demos tanta chance para o adversário. Nós somos consistentes defensivamente, somos organizados defensivamente. A gente sofreu três gols, tinha acontecido acho que só contra o Oeste, também não foi um jogo atípico, só foi um gol no finalzinho. Terceiro gol. É ter equilíbrio, cara, é equilíbrio. Eu estou chateado, é até difícil falar, medir as palavras para falar com vocês, estou muito chateado com o que aconteceu, com o resultado. Eu acredito que o torcedor também deve estar, os nossos jogadores também estão. Agora a gente tem que reverter, se a gente for baixar a cabeça agora, for desanimar, o caminho é ladeira abaixo. A gente tem que ter confiança no que a gente vem fazendo, acreditar no trabalho. Eu acho que o trabalho tem sido bem feito, modestamente falando. A gente tem criado alternativas táticas e temos sido competitivos. Infelizmente o resultado, na minha opinião hoje, 3x1 não condiz com o que foi o jogo. Se você tirar os gols e mostrar os números do jogo, a gente vai ver que não era para perder de 3x1. Mas perdemos, temos que ter humildade e reconhecer o mérito adversário e trabalhar para reverter no próximo jogo. Agora a pergunta do Reginaldo Degares, da Rádio CMN. Claudinei, após perder o primeiro tempo por 3x0, dá para tirar de proveito nesta partida o bom futebol apresentado pelo Dodô na segunda etapa? Não, acho que a segunda etapa de uma maneira geral foi boa da nossa equipe. A primeira etapa não acho que foi ruim. Acho que a gente fez um primeiro tempo assim, você perder 3x0 e falar que foi bom é difícil. Mas nós criamos chances de gol, finalizamos, o goleiro dele fez grandes defesas no primeiro tempo. A gente arrematou bastante a gol, tivemos profundidade, tivemos boas movimentações ofensivas. Fomos penalizados, foi tornar repetitivo por finalizações precisas do adversário. E o segundo tempo acho que a nossa equipe, até o Náutico também vencia por 3x0. Abidicou um pouco de jogar, quis usar o contra-ataque, nós não demos o contra-ataque para o Náutico em nenhum momento. A gente conseguiu atacar, conseguiu controlar o espaço, conseguiu evitar os contra-ataques do Náutico. Fomos bem incisivos ofensivamente, não corremos risco no segundo tempo, praticamente nenhum. E infelizmente a gente podia ter feito mais de um gol no segundo tempo. Tivemos bola na trave, tínhamos finalizações defendidas pelo goleiro adversário. A gente não... a falta do Rafinha bem cobrada, que o goleiro defendeu. A gente produziu para fazer mais de um gol hoje, infelizmente, novamente, nós esbarramos naquele último toque, na hora de finalizar, a gente não conseguiu fazer os gols. Agora a pergunta é do Wilson Rocha, do WSports. Claudinei, o que precisa acontecer de novo no Botafogo para essa situação do time psicologicamente e dentro de campo? Ah, cara, a gente precisa ganhar, né, Rochinha? A gente precisa vencer os jogos, cara. A gente, como eu falei anteriormente, jogamos alguns jogos lá, Juventude, jogo lá em Caxias, vocês mesmos, nem pensam, comentaram, jogo que a gente perdeu chances claras, podemos ter vencido. E não vencemos, a gente tem que voltar a vencer. Você vencendo, o gol vai ficando grande para o atacante, né? Quando você está vencendo, você vem numa sequência boa de vitórias, o gol vai ficando grande. A gente tem que reverter com vitórias, não tem outra forma no futebol. O bom resultado é que reverte a fase ruim. Por mais que a gente jogue bem, a gente chegue no próximo jogo em casa e faça um excelente jogo, como fizemos alguns já na Série B, e não vencer, não adianta, porque a pontuação não vem, a gente vai ficando para trás. E isso aí não é bom para ninguém, nem para nós, profissionais, nem para o torcedor, nem para vocês, nem para a empresa, ninguém está satisfeito com a pontuação. Eu acho que a pontuação está bem aquém do nosso rendimento. Não temos, a gente já hoje que está em 14º hoje, eu acho, não sei em que colocação nós estamos, mas não tem 13 equipes jogando melhor que o Botafogo na Série B. Eu não vi 13 equipes com futebol melhor que o nosso, mais organizado, na parte tática, enfim. Mas nós estamos nessa situação e temos que sair dela, ninguém vai vir aqui, pegar ninguém pela mão e para ajudar a gente não. Nós aqui dentro temos que reverter, é lógico que a direção está se movimentando, tem o Badir para estrear, estamos usando outras opções, essa semana ver se chega mais alguém para nos ajudar, a diretoria não está alheia a isso. E a gente espera que esse elenco consiga dar uma boa resposta e a gente consiga sair dessa situação. E a gente espera que esse elenco consiga sair dessa situação.